Boa noite a todos. Reunião extraordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 2 de julho de 2018. Declaro aberto os trabalhos da sexta reunião extraordinária do exercício de 2018, da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito a secretária pastora Sandra para que proceda a leitura da matéria constante nesta sessão extraordinária. Matéria da Ordem do Dia. Em segunda discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 26, barra 2018, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, em segunda discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 26, barra 2018, Fim da Ordem do Dia, senhor presidente. Nada mais havendo, então agradecemos a presença dos senhores e diz, declaro encerrados os trabalhos e desejo uma boa noite a todos.